Vamos lá, vamos lá, capacete funcione aqui na pracinha, vamos lá, vamos ligar o meu aplicativo A minha intenção está antenada com os maiores plataformas de tecnologia, claro, vamos lá Sim, vamos lá, funcione capacete Já estou sentindo Eu estou sentindo as envelagens do meu capacete estar funcionando Sim, sim, a minha mente está indo de encontro à mente das pessoas para que elas sujem mais e mais Sim, sim, está dando certo, está dando certo, está dando certo Ai, que maravilha, agora toda a hora vai ocorrer Ai, 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 ai E que dor de cabeça, o que é que foi que aconteceu O que foi que aconteceu com o meu capacete Por que deu essa explosão Por que ele parou de funcionar Eu já sei Eu já sei Eu esqueci de atualizar, o software é necessário Pra que meu paciente funcione novamente, meu Deus do céu Como é que eu fui esquecer isso? Eu preciso ir no meu laboratório Eu preciso baixar a atualização para que ele funcione novamente, ó Ninguém fez a nada pra ninguém que aconteceu aqui, hein? Ninguém pode descobrir a existência da minha obra-prima Foi! Nossa, pessoal, que barulho foi esse? Vocês ouviram aqui? Pareceu uma explosão Será que foi a minha panela de pressão, gente? Vem, feijão, vem aqui ver Que cabeça minha, pessoal Eu já cozinhei o meu feijão Que susto Mas alguém aqui entendeu alguma coisa? O que será que aconteceu? Ninguém, né? Também não Queimam 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 Mas não queimam Teia também Queimam Queimam Mas não queimam Pessoal Pessoal Eu estou muito preocupada com a limpeza do nosso planeta e da nossa cidade Eu vejo que muitas pessoas estão empurrando as ruas E, sinceramente, eu não sei o que será do nosso planeta Queimam 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 Mas não queimam Estamos desleixados com o nosso bem mais precioso para a nossa subsistência A água A água Pois independentemente da sua Da sua Da sua Da nossa dieta alimentar Ela provém da água E se não bastasse isso Mar, rios, lagos Ainda nos proporcionam prática de esperte e lazer Entre outras necessidades humanas A biodiversidade é uma grande farmácia Sobretudo a nossa brasileira Que nos fornecem desde os chazinhos Aos medicamentos laboratoriais Os cosméticos E em contrapartida a esses inúmeros benefícios O que nós fazemos? Retribuímos com a poluição dos mananciais Rios, lagos Desmatando e queimando incontrolavelmente as nossas florestas, matas A agroindústria e a pecuária desenfreada Não é pop Contribuem diretamente com essas práticas E não manifestam preocupações com as espécies Que são prejudicadas Vocês sabiam que existia tráfico de animais? Sim, existe É uma crueldade só Retira os animais sequestres da natureza Além de fazer o bichinho sofrer Pode até causar a extinção das espécies São os nossos hábitos que desequilibram o meio ambiente Correct Senhor sapo Como vai? Que prazer revelo Ah, eu vou Eu vou Ah, mais ou menos, sabe? Por que mais ou menos sem o sapo? Ah, sabe o que que é? É... Desculpa a minha falta de educação Boa tarde, pessoal E é bom dia, né? Bom dia, pessoal Bom dia, boa tarde pra quem não almoçou Pois é Eu não sei, eu não sei o que está acontecendo Olha, eu estou achando tanta coisa estranha Eu estou vendo por aí Muita garrafa de plástico Muito pneu Muito sofá Jogado por aí E até cocô É verdade, senhor sapo As nossas cidades estão muito sujas, pessoal Pela falta de consciência das pessoas Eu também não sei o que está acontecendo Sim, parece que elas estão hipnotizadas por alguém Quem será que pode estar fazendo isso, Herbert? Eu ouvi rumores sobre um tal de cientista maluca, sabe? Cientista maluca? Isso, e quando eu cheguei aqui, eu escutei um barulho estranho Parecia uma explosão Explosão, é? Sim Menina, será que não foi de uma panela de pressão, Herbert? Não Eu já cozinhei o meu feijão Ah, sim E o que será, meu Jesus? Então E esses rumores que o pessoal estão falando sobre esse tal de cientista maluca Só pode ser ele Esse cientista maluca Ele vive fazendo experiências estranhas Uma vez Ele pegou uma árvore bicentenária E fez dele um foguete Pra ir lá Pra rua, é? Só pra ficar observando se ele chegava lá Vim-se numa maldade Estragar a natureza assim As árvores são os penões do mundo, né, Herbert? Pois é, pessoal É verdade, Senhor Sapo Ó, nós devemos preservar as nossas árvores Elas nos dão sombra e condenam alimento Sem contar que as abelhas precisam das árvores E as abelhas precisam das abelhas Sem elas Sem elas A vegetação que conhecemos hoje Se transformará numa vegetação assim, ó Mais herbácea É bem pequenininha, gente Sem flores Sem vida Sem frutos Sem... Sem vida Sem vida Sem vida Semater Quem Sem...? iansão Hoje desaparecerão Os insetos são meus alimitos Sem eles eu morro de fome E além do mais Tem outra coisa terrível Que acontece com nós sapigos Assim, quando nós chegamos Nas calçadas das pessoas Tem muita gente Que nos joga o sal E pra quem não sabe Nós sapigos respiramos pela peste E sem ele avançar Nós morremos de bola É verdade o senhor só no patinho Então antes, o Guilherme está contrário Não conheço o Guilherme Então eu estou aqui